Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo pessoal de raspadinha mas hoje vou fazer diferente, teve uma pessoa que comentou no vídeo que sempre eu estou mostrando as minhas moedas da minha coleção e alguém perguntou se eu colecionava notas também, cédulas, e eu falei que colecionava e no entanto, como estamos aí nessa quarentena, às vezes está um pouco complicado de a gente estar conseguindo raspadinhas a gente não pode estar saindo a rua, os quiosques estão abertos, mas não convém a gente estar saindo tanto assim então resolvi trazer nesse vídeo pessoal, algumas cédulas que fazem parte da minha coleção em especial hoje eu trouxe cédulas do Brasil e daqui de Portugal e no final eu quero mostrar três cédulas também em especial, ok pessoal? hoje estou trazendo essa raspadinha super pé de meia para raspar estou trazendo, como é de costume, uma moeda diferente que é essa moeda aqui, deixa eu ver se vai dar para a gente dar um zoom nela uma moeda de 2€ da Espanha, não sei se dá para ver bem 2€, bonita moeda, né? tá tendo para vir lá a Espanha, ano de 2015 mas hoje o foco são as cédulas vou deixar raspadinha aqui um pouco de lado para estar mostrando estou trazendo aqui essas cédulas do Brasil como dá para ver cédulas novas, né? essas são as cédulas novas do Real do Brasil tenho aqui 2 reais, 5 reais e 10 reais deixa eu diminuir um zoom que fica melhor tenho também essas cédulas de 1 Real que o Real agora não tem cédula de 1 mais ok pessoal? está dentro de uma folha plástica para proteger as partes da minha coleção tem essas cédulas aqui que são bastante antigas olha essas são bastante antigas pessoal são cédulas do Brasil também tenho essa aqui que é uma raridade porque é uma raridade? porque essa cédula pessoal chama Barão do Rio Branco que é de 1 mil do Banco Central do Brasil que é de mil e essa cédula a raridade dela é que essa cédula quando ela saiu essa cabeça do Barão do Rio Branco era pequena e saiu algumas com essa cabeça grande desse tamanho então essa cédula é conhecida como cédula cabeção ok pessoal? pessoal de Portugal aí é uma cédula diferente tem muitas cédulas dessa que a cabeça é pequenininha essas cabeças são pequenas e essa saiu dessa cabeça grande assim faz parte da minha coleção tem uma tem umas cédulas antigas aqui essa por acaso é bastante antiga do tempo em que não se colocava a assinatura aqui as outras notas tem assinatura aqui vou mostrar uma aqui que tem assinatura assim ó essa dá pra ver que tem assinatura aí aqui não tá meu dedo do lado direito e do lado esquerdo antigamente não era assim se assinava mesmo na nota na cédula como tá aqui essa cédula que vale um bocadinho de dinheiro tá na minha coleção tenho mais essas cédulas aqui também que é muito 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 antiga no tempo que o Brasil não usava cruzeiro nem cruzado nem reais era réis pessoal réis tá uma cédula de 500 réis muito antiga também vale um bocadinho de dinheiro também tô mostrando rapidinho pessoal pro vídeo não ficar muito longo ok tenho aqui já cédulas de reais de novo essa cédula é da primeira família dos reais 50 reais essa já é da segunda família 20 reais e tem aqui de 20 reais também da primeira família ok pessoal são cédulas diferentes tenho essa cédula aqui de 10 reais que é de plástico que tem uma particularidade se vocês olharem nessa segunda aqui não vou dar zoom mas deve dar pra ver aqui no meu dedo direito tá aqui Pedro Álvares Cabral que supostamente foi quem descobriu o Brasil todo mundo sabe da história Pedro Álvares Cabral e saiu ela também assim com a previada Pedro A. Cabral são duas cédulas do mesmo jeito mas com essa particularidade essa diferença ok pessoal tenho aqui na minha coleção tenho ela também no folder e agora estou trazendo as portuguesas pessoal ó cédulas portuguesas de 50 escudo tenho essas duas tenho mais mas pronto estou trazendo rapidinho só pra mostrar essas cédulas aqui uma de 1968 aqui essas duas cédulas aqui banco de Portugal 50 escudos uma de 1964 e outra de 1968 ok pessoal infanta Dona Maria né aí essas duas cédulas bonitas cédulas não sei se alguém de vocês lembra delas o que mais temos aqui temos aqui essas cédulas de sem escudos tá aqui ó ano de 1988 1978 Camilo Castelo Branco Fernando Pessoa depois temos mais essa aqui também 1981 essa já é mais nova mais recente ok pessoal essa aqui é do Bocage né pronto então cédulas aí ó de Portugal mas estou trazendo mais aqui tem mais algumas aqui ainda ó 20 escudos Garcia da Horta do ano de 1971 essa aqui é flor de estampa tenho mais aqui essa de 20 escudos ou de 1964 Santo Antônio cédulas portuguesas pessoal e essa também bonita cédula pra mim uma das mais bonitas é essa 1978 Almirante Gago Coutinho ok pessoal faz parte da minha coleção agora temos mais aqui essas cédulas ok não sei se dá pra ver pessoal que a numeração dela é seguida eu consegui duas cédulas de numeração seguida de mil escudos tá ali de 1996 ok pessoal tá lá não sei se dá pra vocês verem bem ó vou chegar bem aqui ó 1996 final 338 final 337 mais temos aqui umas outras aqui mais antigas 1979 não sei se dá pra ver bem pronto tá pra ver bem né 1979 Francisco Sanches ok pessoal ó tô aqui com três cédulas dessa ok tenho mais aqui pra mostrar mais essa do Mouzinho né não sei se dá pra ver bem o ano de 1993 Mouzinho da Silveira ó mais outra e tem aqui também mais essa não sei se dá pra ver bem da A 500 euros ano de 1966 166 Dom João Banco de Portugal 500 escudos por último pra finalizar essa série dos escudos tenho aqui mais 500 escudos mais essa 1997 é pessoal dá pra ver que é a cédula João de Barros tá pra ver 1997 1997 11 de setembro de 1997 ok pessoal ó 11 de setembro de 1997 João de Barros e pra finalizar essas essas cédulas pessoal vou estar mostrando pra vocês que agora essa cédula pessoal pra mim é muito especial são as cédulas fazer uma homenagem aos angolanos 50 escudos pessoal vê a data dessa nota 15 de agosto 1956 Banco de Angola 50 escudos vê a segunda ou 20 escudos aliás ah 50 escudos essa que é de 20 20 escudos essa aqui pessoal 15 de agosto 1956 muito antiga essa cédula faz parte da minha coleção vai lá silo no porto do lobito e essa aqui é do aeroporto aeroporto acho que é craveiro Lopes em Luanda e por último pessoal pra terminar só as cédulas mas essa cédula aqui de Angola também que é do ano de 1970 10 de junho de 1970 ó Américo Tomás ok pessoal portanto essas cédulas são cédulas que fazem parte da minha coleção que estou compartilhando com vocês se vocês conhecem alguma dessas cédulas ou já pegou em alguma dessas cédulas ou pronto é colecionador quiser fazer algum comentário fica à vontade vamos ao vídeo das raspadinhas vamos começar por essa raspadinha aqui que é a super pé de meio ok pessoal vamos estar raspando todo mundo sabe como funciona temos aqui o símbolo do jogo os três símbolos do jogo a gente raspa aqui os seus símbolos se a gente encontrar igual é o valor que tem temos também aqui os multiplicadores por 2 por 5 por 10 e temos também a possibilidade de encontrar os três saquinhos iguais e ganhar essa quantia por mês ok pessoal nós vamos raspar aqui os símbolos do jogo o primeiro símbolo é o osso depois temos a moeda da sorte e por último o diamante e vamos aos nossos símbolos para ver primeiro símbolo nosso é o doente com 25 euros do outro lado temos a estrela com quantos euros com mil euros mais adiante embaixo temos aqui um saquinho de dinheiro com 1.500 euros 1.500 euros seria 1.500 euros por mês durante 6 anos 6 anos embaixo aqui temos o lingote de ouro com 20 euros vamos subir um bocadinho mais abaixo temos do lado a ferradura com 15 euros do outro lado do outro lado o pote de ouro o pote de ouro com 50 euros mais embaixo temos o chapéu da sorte com 100 euros do outro lado do outro lado do outro lado com 300 euros mais abaixo seguindo ainda abaixo da ferradura temos aqui outro doente com 100 euros do outro lado a carteira a carteira vazia com 25 euros a carteira só está exasinhando pessoal a quarentena está aí a carteira exasinhando do outro lado temos o cofre também vazio com 300 euros se fosse 300 euros já dava para encher um bocadinho o cofre do outro lado por último nosso último símbolo é o osso olha o osso olha o osso olha o osso osso e osso temos prêmio vamos deixar para raspar daqui a pouco vamos aqui ver os multiplicadores multiplicando por 2 temos o trevo não temos o trevo aqui multiplicando por 5 temos a pata aqui nos nossos símbolos não temos a pata então não multiplicamos e multiplicando por 10 temos o tesouro portanto não temos o tesouro não temos o tesouro e não multiplicamos por nada pessoal e olhando aqui os nossos símbolos temos aqui o osso e ali o osso temos aqui uma letra D não encontramos aqui por enquanto 5 essa raspagem custa 5 euros provavelmente será 5 euros eu queria eu que fosse mais mas provavelmente nosso prêmio seria será 5 euros ok pessoal aqui a outra letra aqui está aqui D e vamos ver qual será o nosso prêmio nosso prêmio é de é de é de é de está muito pequeno é de é de é de é de cadê opa está aqui pronto 5 euros pessoal portanto pessoal 5 euros de prêmio 5 euros a raspadinha 5 euros de prêmio então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou dê o seu joinha se não for inscrito se inscreva no canal partilhe o vídeo para o canal continuar crescendo e até o próximo vídeo se Deus quiser até o próximo vídeo